Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos. Estamos na segunda aula da oitava semana da trilha de Python do nosso projeto aqui. E agora, então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer o cálculo de fatorial de forma bem tranquila, bem simples, usando Python, tá? Então, na aula anterior, se você não viu, já falei aí como é que você pode criar um código Python, enfim, usar um notebook do Google Collab, que é uma firma que está livre, gratuita, sem propaganda do Google, né? É um recurso do Google Drive, que você cria um Google Docs lá, que pode usar Python, usar código Python. Dá para fazer muita coisa legal com isso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente, então, pessoal. Aqui eu estou no Google, né? Eu vou botar Google Collab, tá? E aí eu vou criar aqui uma nova, um novo notebook. E lembrando que esse notebook, o código vai estar na descrição do vídeo. Você pode clicar nele, pode copiar e colar o código. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu vou criar um novo documento no Google Drive. Esse novo documento tem código Python. E esse código Python, vamos falar assim, Vai ajudar a gente a fazer essas contas aqui, complicadas, que na mão daria um certo trabalho, tá? Então, ajuda muito usar o Google Collab, tá, pessoal? Para essas situações aqui, que você está vendo do lado. Eu já vou explicar qual que é. E lembrando que isso aqui, na verdade, está associado, pessoal, à trilha de teoria do nosso projeto, tá? Então, na semana 8 tem a aula 1 da trilha de teoria, em que, na qual eu falo de combinação e, obviamente, combinação depende do uso de fatorial, tá? Eu já vou especificar aqui exatamente qual é o contexto que está envolvido nessas contas. Então, vamos lá, ó, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar from math import factorial, tá? Então, tem um comando lá da biblioteca math que se chama factorial. Calcula, adivinha? É o fatorial, tá? Fatorial, o que é fatorial, pessoal? Vamos lá, ó. Vamos mostrar o que é fatorial, senão pode dar ruim, né? Fatorial é o seguinte, é fazer o produto de valores inteiros de 1 até o número inteiro que você definiu. Por exemplo, n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes... 2 vezes 1, tá? E zero fatorial, por definição, é 1, ok? Então, por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120, tá? Isso é o fatorial. E fatorial é importante para a gente poder calcular combinação, tá? Então, eu tinha mostrado na aula anterior aqui o número de combinações que eu posso fazer de cápsulas de café, né? Ou ainda o número de combinações que eu posso ter para a Mega Sena, né? Por exemplo, eu posso pegar dos 60 números, posso combinar esses 60 números 6 a 6 e quantos jogos possíveis eu posso ter na Mega Sena. Vai dar esse valor aqui que é 50 milhões, né? Mais ou menos 50 milhões, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, pessoal, usando esse comando fatorial. Vou botar o valor de n, 60, e eu vou botar o valor de x, que é 6, certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a combinação de 66 a 6, é 60 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 60 menos 6 fatorial. Então, vamos fazer a conta agora. Agora, a resposta nossa vai ser factorial de n, que é 60, dividido por... Aí, vamos colocar aqui, factorial de x, que é 6 fatorial, vezes factorial de n menos x, tá? E aqui, a gente põe... A gente pode colocar aqui res, é só escrever res, que ele vai botar o conteúdo para a gente. Então, ele está fazendo a conta aqui, ele está conectando o servidor da Google. Lembrando que ele está rodando tudo no servidor da Google, tá? Então, se eu tiver uma máquina que não tem uma potência tão grande, isso aqui é uma opção bem legal, bem bacana, tá? Porque está rodando no servidor da Google, todo o processamento é feito lá. E aí, ó, deu 50 milhões, exatamente o valor que a gente tinha obtido. E isso é legal e importante para a gente fazer a validação do nosso programa. Pegar algo que foi pensado e resolvido manualmente e validar com algo automático, como o nosso programinha aqui, tá? Bom, pessoal, isso aqui é importante e interessante para o próximo tópico que a gente já vai mostrar, que é a distribuição binomial, tá? Então, a gente vai... Nessa trilha agora, dessa semana, a gente vai falar das funções de distribuição de probabilidade, vai falar da binomial, da pior geométrica e da poasson. Pelo menos para duas distribuições, saber fazer a conta de combinação é importante, tá? E aí, a aula que vem, a gente vai mostrar a aplicação disso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham esse conteúdo. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau! 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 Tchau!